Se você cometer esse erro na regulagem do seu cubo mágico, você vai ficar traumatizado e nunca mais vai querer regular. Fala, convistas de respeito! Tudo certo? Meu nome é Adel Fonseca, eu monto cubo mágico em menos de 10 segundos e eu te ensino aqui nesse canal como você pode bater seus recordes nesse puzzle maravilhoso. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar qual é o principal erro de quem regula o seu cubo mágico e eu vou te mostrar também como não cometer jamais, nunca mais, esse erro. Esse é o conteúdo mais voltado para quem é de nível intermediário barra iniciante aí no cubo mágico que tem pouca ou nenhuma experiência com regulagem. Aqui eu vou te mostrar como é a regulagem ideal do cubo mágico e também como não falhar miseravelmente e acaba deixando o teu cubo pior do que já estava. Se gostei do conteúdo, já deixa o teu like nesse vídeo e também se inscreve no canal, isso fortalece demais o meu trabalho. Escolhi para usar hoje o Moyu Meilong, ele é o melhor cubo mágico para iniciantes, então se tu quiser o teu primeiro cubo mágico ou dá para alguém de presente o cubo mágico que seja mais em conta, tem na Corre Brasil esse cubo, vou deixar o link aqui do Meilong e do site da Cuber na descrição. Agora, partiu para o conteúdo. Regulagem no cubo mágico, eu vejo assim como um tabu, a galera tem um medo de regular o cubo, cara. Muitas das vezes a galera nem sabe que há essa possibilidade. A real é que se você tem um cubo ali de 20, 30 reais, já seja de uma marca boa, velho, tem essa possibilidade aqui de você abrir a centercap e ter parafusos em todos os lados que vai te possibilitar regular o seu cubo mágico, tá bom? Esse aqui não é um tutorial de regulagem, não vou te ensinar aqui do zero como regular. Mas se você quiser aprender, já tem tutorial aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, um tutorial ali básico de regulagem, beleza? E aí a galera que se arrisca a regular, muitas das vezes erra e acha que o cubo ficou ruim aqui, não vou regular porque o meu cubo só piora. Velho, depois de vários anos aqui no mundo cubístico e analisando várias pessoas, vários cubos aí, eu percebi qual é o principal erro que a galera comete durante uma regulagem. E eu vou te mostrar um erro super básico, super simples de ser corrigido. Eu vou te mostrar aqui tudo isso nesse Meilong, que é um cubo básico. E eu escolhi o Meilong porque o sistema de regulagem dele é um sistema simples, tá bom? Só tem parafuso e mola. Então é mais fácil um cubista ter um cubo basicão desse aqui do que ter um GAN 13 MagLev, que é um cubo mil vezes mais caro, beleza? Mas as dicas que eu vou te dar nesse conteúdo vão valer para absolutamente qualquer cubo mágico. Tá, Adel, mas para de enrolar, me fala logo qual é o erro. O principal erro que a galera comete ao regular um cubo mágico é deixar ele solto demais. Olha só, a regulagem das camadas do cubo afeta diretamente a distância que a camada consegue se afastar do centro. Se tu aperta um parafuso, a camada se afasta menos e o cubo fica mais apertado. Se você afrouxa o parafuso, a camada se afasta mais e o cubo fica mais solto. Mas o que acontece? Quando você afrouxa a camada do cubo, ganha mais liberdade de movimentação. Você consegue fazer mais coisas, o cubo fica mais solto. Então, parece que o cubo está melhor quando ele está mais solto. Se for comparar, um cubo solto com um cubo apertado, dá para ver claramente a diferença. O cubo apertado trava mais, tem mais dificuldade de fazer as coisas, entendeu? Dá e perde um pouco de fluidez. Já um cubo solto é o mesmo modelo de cubo. Um cubo solto já é bem mais fácil de fazer as coisas, cara. O cubo solto faz coisas que o cubo apertado não faz. Mas, sabendo disso, a galera pensa, pô, então, quanto mais eu soltar o cubo, melhor, certo? Errado. Eu acabei de afrouxar bastante as camadas desse cubo. E, olha só, tu pode estar achando aí, cara, que, pô, eu estou resolvendo muito bem. Mas, sério, eu mexendo aqui, as camadas estão muito soltas. Olha só isso aqui, cara. Se eu fizer uma solve, é quase certo que as camadas vão pular para fora, o cubo vai explodir na minha mão. Então, não está legal. Se eu resolver super rápido, como eu resolvo normalmente, vai dar para ver que o cubo vai dar uma travada, porque as camadas estão muito, estão sem estabilidade isso aqui. Não está bacana, velho. Tem, realmente, uma chance imensa de você estar no meio de uma solve e, simplesmente, esse cubo explodir na tua mão. O que acontece quando um cubista, a iniciante na arte da regulagem, pô, regula o seu cubo mágico e, aí, ele explode na mão? Pô, a pessoa logo pensa, velho, eu não vou mexer mais nisso aqui. A pessoa fica traumatizada mesmo, nunca mais regula o seu cubo. Para evitar que isso aconteça, eu vou te dar aqui uma dica que é monstra, sensacional, para você regular o seu cubo de forma perfeita e evitar que ele exploda na tua mão. Sério, depois de hoje, depois desse vídeo, nunca mais teu cubo vai explodir na tua mão. Mas, antes, pô, já deixe teu like nesse vídeo aí, porque eu tenho certeza que não tem esse conteúdo em nenhum com outro canal brasileiro de cubo mágico. Antes de tudo, saiba que a regulagem perfeita do cubo mágico não existe, beleza? O jeito que eu regulo os meus puzzles está perfeito para mim, só que pode ser que o que funcionar para mim não funcione para você. Cada pessoa tem a sua regulagem ideal, se adequa mais ao seu estilo de giro e o estilo de resolução também. Para achar a regulagem ideal, bora só seguir uma regra aqui que você não vai ter erro depois dessa regra. O cubo não pode estar nem solto demais, como está esse aqui, e não pode nem estar apertado demais, tá bom? Se ele estiver solto demais, ele vai ficar instável e pode ser que ele exploda. Se ele estiver apertado demais, você não vai conseguir mover ele com fluidez, vai perder muito a movimentação, beleza? A regulagem ideal está no meio termo entre esses dois cubos, no meio termo entre o mais solto e o mais apertado, beleza? Minha sugestão, deixe as camadas do seu cubo mais apertadas, como está esse aqui, esse é o cubo mais apertado. Deixa todas elas bem apertadas. E aí, você vai soltando aos pouquinhos, vai testando como fica. Tira as center caps, deixa as camadas bem apertadas, beleza? E eu vou fazer aqui para ti super rápido. Claro, já tenho mais experiência, né? As camadas desse cubo estão todas bem apertadas. E eu vou soltar. Só colocar uma chave físicas aqui, girar no sentido anti-horário e eu vou soltando, beleza? Ah, mas quantos giros tu dá? Eu não gosto de contar giros, eu acho que não é uma boa métrica para te avaliar aí como está sendo a tua regulagem, tá bom? Eu vou girando aqui e esse não é um tutorial de regulagem, mas eu te mostro uma regulagem básica em um tutorial específico ali do canal, que o link está aqui na descrição. Cara, dei uma afrouxada no cubo. E aí, o que tu faz? Coloca esse intercaps, nesse caso eu não vou colocar, mas aí vai testando como está o giro dele. Pô, já está um giro um pouco melhor, mas ainda não está ideal. Dá mais uma afrouxada, beleza? Afrouxa um pouco mais as camadas. Vai afrouxando aos poucos todas as camadas até tu achar que está bacana. E aí depois, você faz um ajuste fino em cada camada. Eu ensino como fazer isso nesse vídeo de regulagem, nesse tutorial aqui do canal, beleza? Ah, uma boa maneira aí para te ajudar a ter uma referência de quando a camada está bacana é o corte de quinas, por exemplo. Essa camada aqui. Num cubo mais topo de linha, como esse, o ideal é que você consiga um giro de 45 graus aqui. É um corte de quina de 45 graus. Que é deixar essa peça aqui nessa posição e tem que completar o giro, tá? Se você tiver um cubo magnético melhor, esse aqui é o padrão. Pô, a camada está girando assim. Cara, está ótimo, entendeu? Num cubo mais basicão, muitas das vezes tu não vai conseguir fazer isso. Então, ao invés de deixar a camada bem aqui, vou deixar um pouquinho mais para cá. Está conseguindo fazer o giro, então já está no nível bom, entendeu? Então já é legal você testar para ver como estão as camadas do cubo. No início é difícil regular o cubo mágico, mas com o tempo, ganhando um pouco de experiência, você vai ver que é super simples. Provavelmente, esse cubo aqui, eu não estou nem regulando direito, mas já dei uma soltada na camada e ele já está bem melhor. Não está perfeito, eu soltaria um pouco mais ainda, mas já fez uma diferença muito grande. Então, vai em busca do seu setup perfeito, deixa o cubo um pouco mais apertado no início, vai soltando aos poucos, vai testando o corte de quinas para ver como está. E aí, uma hora você encontra o setup ideal para você. Fala sério, essa dica foi muito boa, né? É algo simples, mas vai te poupar muita irritação aí e vai otimizar a regulagem dos seus passos. Isso aqui não foi um tutorial de regulagem, mas se quiser aprender, tem o tutorial aqui na descrição. Agora, se você quiser saber o setup ideal para o teu cubo, Ah, eu tenho um Tornado V3. Cara, ao longo da minha jornada cubística, já testei centenas de cubos e para a maioria deles eu formulei setups ideais. Cara, setups assim que vai funcionar para a maioria das pessoas. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo, saber o setup do seu cubo, quiser a minha ajuda aí para você regular e lubrificar teu cubo mágico, tem esse tipo de conteúdo mais premium dentro do Cubo State Elite, que é o meu curso de cubo mágico mais top para quem quer se tornar sub-desk. Acesse lá, pegue o setup perfeito para o teu cubo, aí é sucesso, cara. Você vai poder tirar o melhor desempenho do puzzle que você tiver, beleza? Vou deixar o link do Cubo State Elite aqui na descrição. Só clicar no primeiro link. Não vai embora antes de deixar teu like e também te inscrever no canal. Essa é a forma de eu saber que esse conteúdo foi bom de verdade e conseguir te ajudar de alguma forma. Vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca, este é o canal Cubo e até o próximo vídeo.